boa noite pessoal estamos ao vivo para o quinto episódio da série conversando todos os dias sobre seu dinheiro é o assunto de hoje é obra é como você deve ter visto nas nossas mídias nas nossas redes mas deixa eu me apresentar meu nome é rodrigo arantes eu sou consultor em gamificação e analista de negócios criativos e você está assistindo a tv a jogada então e a obra é obra uma palavra que eu particularmente acho muito legal porque ela é uma palavra é bastante peculiar na língua portuguesa e serve para falar de um montão de coisas e um montão de coisas importantes então é uma palavra que se aplica para falar por exemplo de engenharia arquitetura né quando se fala de uma obra civil de uma construção civil ou uma reforma numa propriedade ou algo assim mas também se emprega para falar de um trabalho artístico né seja ele em artes plásticas ou cênicas ou literatura né quando um um trabalho escrito ele é é chega no ponto de uma totalidade de produção né então é nesse nesse caso a gente chama de obra esse trabalho finalizado e é passa a significar um uma certa autoridade uma certa uma certa competência daquele naquela pessoa que é desenvolveu esse trabalho então é para aprofundar um pouco esse conceito de desenvolver desmistificar um pouco esse conceito é eu trago o nome de um autor que escreveu um livro muito interessante chamado Outliers o nome dele é Malcom Gladwell e ele escreveu um livro e deixou uma teoria é que chama a teoria das 10 mil horas que ele afirma que é o segredo por trás do sucesso da maioria das pessoas bem sucedidas é a o empenho a dedicação de pelo menos 10 mil horas em algum tipo de é atividade é atividade ou é hobby ou enfim profissão qualquer coisa que é tenha chegado a esse ponto de acúmulo de 10 mil horas que equivale a mais ou menos um engajamento de três horas por dia durante então é eu proponho você se perguntar sobre isso é existe alguma coisa que você tenha se dedicado é nos últimos dez anos pelo menos três horas por dia porque se existe é provavelmente você já chegou a um nível de maestria desse assunto desse conteúdo você poderia escrever um livro sobre isso e esse livro esse livro ele poderia ser parte do seu patrimônio né da sua obra autoral e te daria que pode te dar direitos autorais e pode equivaler algum tipo de estratégia de previdência algum tipo de investimento de longo prazo né ninguém fica rico com escrevendo livros da noite para o dia né quer dizer é salvo algumas exceções mas isso é não não significa que é você você escreva uma obra apenas pensando no resultado de curto prazo se obtém a obra ela ela agrega muito mais valor ao seu nome ela dá peso ao seu nome e ela contribui para a empregabilidade do seu currículo ela contribui também para formar algum tipo de capital fixo né nas suas finanças com esse tipo de royalties né direitos autorais que é no acumulado em vários anos de dedicação algum tipo de projeto é pode sim significar um retorno bom longo prazo eu já analisei alguns dados de resultados que alguns escritores tiveram e eu descobri que um escritor é com sucesso mediano ele pode ter um resultado de de ganhar entre 50 centavos até 3 reais por palavra escrita e isso também é outra métrica útil para a gente falar de obra o número de palavras escritas dentro de uma obra então é quando a gente fala de um trabalho é entre 15 e 20 mil palavras que mais ou menos o tamanho de uma monografia ele dá um livro dá um livrinho entre 100 e 200 páginas mas um trabalho maior assim a partir de 50 mil palavras que já tem o tamanho de um de uma tese pode dar um livro de 300 a 400 páginas então isso também é uma outra forma de você medir o resultado e a qualidade desse investimento em horas feitos ao longo do tempo em qualquer tipo de assunto mas o mal com gladwell ele explica que não é qualquer tipo de tempo é que você consegue chegar nesse resultado de conclusão de uma obra ele explica que essas horas tem que ter algum alguns critérios de qualidade e felicitação é tem que ser horas de dedicação voluntária né é assim por mais que desenvolva é o trabalho você precisa do dinheiro etc mas é o trabalho com algo que você gosta e faz de coração né seria um trabalho voluntário também é feedback constante né um um fator que é importante para você saber se as horas que você você está investindo é qualquer atividade elas estão dando resultado né seja tocar piano ou você atender pessoas e a capacidade de ensino o que ele quer dizer com isso é que se você está se você consegue ensinar o que você você está desenvolvendo se dedicando ou aprendendo é significa que você está absorvendo sim esse investimento em horas e o grande o grande segredo para você é pensar com com base é como como você usa esse ativo né a seu favor você se lembrar que o o tempo ele não pode ser pausado então de qualquer forma você ainda que você não planeje não decida você vai gastar o seu tempo com alguma coisa é e portanto quanto melhor você se preparar você se tiver um plano algum tipo de plano mestre que te ajude a priorizar rapidamente aonde que você vai investir suas horas melhor você vai acumular essas horas em torno de algum alguma obra algum projeto patrimonial né e que pode agregar e somar ao seu projeto de longo prazo que essa previdência então essa mensagem de hoje galera é se você achou esse vídeo útil por favor compartilhe é se você se interessou sobre esse assunto confira o curso que eu estou disponibilizando na cidade do rio de janeiro que está na publicação fixada aí no facebook e nos vemos amanhã um abraço e aí o